Pessoal, aqui é uma lanterna caseira pra bicicleta Tô demonstrando aqui pra vocês como que ela é No caso aqui, ela tá usando 12 volts Aqui tem um conectorzinho E aqui nessa caixinha tem um step up Que tá aumentando de 12 pra 22 Que é a tensão desse LED Que é um LED de spot Daí aqui ó, é cabo Aqui eu deixei esse conectorzinho aqui Porque o cabo tava meio curto E aqui ó, fiz o suporte Colocando aqui nesse parafusinho Coloquei um parafusinho aqui E aqui já tem um buraco que é pra esse tipo de coisa mesmo Um refletor, uma lâmpada Daí aqui eu deixei o spot LED Daí aqui ó, ilumina bem Ele é bem centralizado E como ele não consome nenhum E tipo, ele tem 7 watts Só bateria de 2A aqui Vai durar umas 3 horas Em capacidade máxima Dependendo do que você quiser fazer E se você não quiser tão forte Na hora de instalar Você já configura aqui Minha menor tensão Que daí vai ter um menor consumo Então pessoal É isso, a lontana pra bicicleta Espero que tenham gostado E valeu E aí Tchau